Aqui é o André do Suíte em Brasil, esse é um vídeo meio triste, tá? Assim, pra vocês, não significa nada, beleza? Eu já vou deixar isso bem claro. Mas teve um grande problema aqui no apartamento. O que acontece, tá? O ar-condicionado daqui tava vazando já tinha um tempo e já foi arrumado até, por sinal, beleza? E o ar-condicionado fica, tipo, num lugar separado, tá? Ops, aqui ó, essa porta aqui, beleza? Que é tipo um storage, sabe? Um lugar que você guarda a tralha, beleza? Então, assim, eu deixava todas as coisas que eu não usava no dia a dia ali, tá? E, beleza, eu sabia que o ar-condicionado tava vazando, mas eu achei que ele tava vazando só nas prateleiras. E aí eu tirei tudo das prateleiras e etc, até que eles vieram arrumar e etc, tá? Dentro, né, desse quase armário, vamos dizer assim, eu tinha uma caixa cheia de memórias, tá? Desde o primeiro dia que eu cheguei no Canadá. Realmente é uma caixa de memórias mesmo, com várias coisas que eu guardava ali. É, a minha passagem de quando eu cheguei aqui a primeira vez em 2016. A minha carteirinha de estudante da Universidade de Alberta. Minha carteirinha de estudante da Capilano University lá de Vancouver. Sabe? Várias coisinhas assim que, pra ninguém, não significa absolutamente nada. Mas, pra mim, era tipo as minhas caixinhas de lembrança, sabe? De coisinhas que eu guardava. Só que, além de eu guardar essas coisinhas, eu guardava também o meu Wii U, né? Lá, porque eu não tô jogando ele recentemente. Tudo bem, eu até fiz um vídeo dele e tal. Mas, assim, eu não tava jogando ele já fazia algum tempo, porque eu tô jogando mais o meu 3DS mesmo, né? Porque os jogos que eu tinha interesse do... Do... Da... Vitro Store do Wii U, eu já tinha comprado e já tinha jogado os todos. E aí, eu tava jogando mais no 3DS, porque eu adoro jogar Pokémon. Principalmente os antigos, é os que eu mais gosto, tá? E... E aí, o que que acontece, né? Tava vazando água, que nem eu falei. E eu não sabia que a água tava caindo nessa caixa, porque a caixa não tava perto de onde tava, de fato, o vazamento. Acontece que hoje, tá? É... Eu fui tirar a caixa pra procurar um... Um negocinho pra desmontar uma... É... Um armário, tá? É uma... Ah, é um... Bom, enfim, tanto faz. Eu esqueci o nome, tá? É uma... Uma chavinha qualquer pra desmontar um... Um... Um armarinho e etc. De... Tipo uma... É... Tipo um criado mudo, sabe? E... Enfim, que eu sabia que essa peça tava lá, porque é onde eu deixo essas coisinhas. O que acontece é que quando eu fui procurar... É... Metade da caixa tava completamente cheia d'água. Completamente. Tipo, não só cheia d'água, mas literalmente fedendo a esgoto, porque é resto de água, de... De sistema de ar-condicionado, né? E... Foi-se tudo. Tudo, 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 tudo. Eu tive que jogar tudo fora. Todas as minhas lembranças de Canadá até hoje estavam nessa caixa. Tudo. É... Pochilas anticas, pochilas que eu ganhava, carteirinhas, sabe? As lições que eu tive, as minhas passagens aéreas, tudo, tudo, tudo. Aqui é o mapa da cidade, sabe essas coisinhas bobas, etc, que você quando viaja você guarda, porque é a sua lembrancinha, né? É a sua caixinha de lembrança. Tudo, 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 foi-se embora. Tipo, jogar no lixo, porque dissolveu, não tinha o que fazer. Mas, além de tudo isso, ainda ferrou o meu Wii U. Não, o meu Wii U, o aparelho Wii U, não aconteceu nada, porque ele não tava lá. Eu deixava ele num lugar separado. E ali ficava só as coisas, tipo, alternativas do Wii U. Tipo, o controle, o pro-controller do Wii U tava lá. E os jogos, né, que eu tava guardando e etc, que eu não jogava mais, estavam lá também. Incluindo, incluindo jogos raríssimos de Wii U, como vários jogos da franquia Zelda. Wind Waker, que eu adoro. E, principalmente, o... Enfim, o meu Zelda Crepúsculo, beleza? Você entendeu, tá? Enfim, Twilight Princess, tá? Enfim, vamos falar do nome certo. Cara, isso é triste, é muito triste. Assim, o CD, ele ficava dentro de uma caixinha separada, certo? Igual eu faço com os meus jogos de Switch, beleza? Então, assim, ó. Aqui ficam os jogos de Switch. Aqui estão os jogos com a letra D e Y, beleza? Então, a caixa da coleção, você tá vendo, é só a caixa mesmo, tá? Os jogos em si não ficam lá, porque dá muito trabalho, tá? Então, os CDs não estavam lá e eles não foram danificados. Mas as caixas, o manual, tudo, 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 já era. Já era, já era, já era, já era. Eu tive que jogar fora. Assim, não tinha como guardar aquilo. Não tinha como. Eu tava, literalmente, dissolvendo. Mano do céu, isso é... É muito triste. Assim, não falo nem pelo valor do jogo. Ah, tudo bem. Claro que Zelda Twilight Princess de Wii U é um jogo raro hoje em dia. Mas foda-se. Ah, é. Eu tinha um apreço. Por estar guardando, óbvio. Se eu não vendia, é porque eu queria guardar, entendeu? Porque eu queria ter em casa. Nossa, várias coisas de 3DS também. Já era, já era, já era, já era, já era. Todas as minhas caixinhas de jogos de 3DS que eu comprei no Canadá foram pro saco. Com manual, com tudo. Tudo, 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 tudo. Não sobrou absolutamente nada. Claro, eu tenho várias caixinhas no Brasil ainda. Todos os meus jogos de Wii estão no Brasil, tá? Então, eu não perdi as minhas caixinhas de jogos de Wii estão todas no Brasil. A maior parte das minhas caixinhas de jogos de Wii U também estão no Brasil. Então, eu não perdi muita coisa em relação aos meus jogos. Mas, eu perdi várias coisas que eu comprei aqui. Todas as minhas memórias de Canadá foram pro lixo. E vários acessórios de Wii U. O Pro Controller do Wii U já era, não funciona mais. Alguns cabos do Wii U já era. Eu vou ter que comprar... Eu provavelmente vou ter que comprar um Wii U pra PR, pra partes, pra reparar algumas coisas. Bom, pelo menos, né? Pelo menos, nada... Bom, obviamente tirando a caixinha do Twilight Princess. Assim, nada, de fato, valioso foi perdido. E nada que não fosse recuperável foi perdido. As minhas lembranças já eram, tá? Isso aí não tem o que fazer. Isso aí perdeu mesmo. Mas, assim, a lembrança tá aqui, né? Tá na minha cabeça também, nas fotos, etc. Aquilo é legal pra você contar uma história. É claro que eu fico chateado. Porque, como eu falei, eu guardo essas lembranças. Acho que eu gosto de contar a história. Eu gosto de contar histórias. Vocês sabem, por isso que eu tenho esse canal. Eu gosto... Eu gosto de contar histórias, sabe? Eu gosto de contar as histórias dos meus jogos. Eu gosto de contar a história do jogo que eu tô jogando e por aí vai. Então, assim, quando você perde isso, é triste. Porque, sabe, você tá perdendo parte de algo que eu usava pra contar a história. Do tipo, nossa, eu cheguei no Canadá no dia 3 de agosto de 2016. Eu lembro quando eu cheguei, tá? Eu sei que foi um 767-300 da United, com escala em Houston. E depois um A320, certo? Pra Edmonton, beleza? Eu lembro disso. Eu lembro que eu cheguei de A3. Eu sei o horário que eu pousei foi 7h38 da noite. Eu lembro de tudo isso, tá? Então, assim... Mas era aquela lembrancinha ali, entendeu? Era aquela... Sabe? Aquele momento, aquela história ali. Nossa, várias coisas de Vancouver. Muitas lembrancinhas que eu tinha de Vancouver foram embora. Vários colecionáveis. Pôster. Nossa, muitos colecionáveis de suíte foram pro lixo. Pôsteres. Sabe? Essas coisas. Eu deixava guardado porque eu queria, em algum momento, quando eu tivesse um escritório, transformar eles num quadro, né? E pendurar na parede pra fazer um cenário. Então, eu tinha o pôster do Luigi's Mansion, pôsteres de Octopath Traveler, de Pokémon Let's Go. Sabe? Vários pôsteres de... Starlink Battle for Atlas, Donkey Kong Tropical Freeze. Várias coisinhas dessas. Sabe? Vários desses colecionáveis que você vai na loja no dia do lançamento e você ganha. Então, assim, eu tinha muitos e muitos e muitos desses colecionáveis ali. Porque, como eu falei, era algo que ficava guardado porque eu não usava. Era uma coisa, assim, pro futuro, entendeu? Quando eu tivesse um escritório, se eu fosse manter esse canal e eu fosse, de fato, abrir um escritório. Ou, assim, ter um escritório dentro de casa, sabe? Um quarto pra fazer gravação e etc. Eu ia colocar quadros, pôsteres e etc. Ia ficar mais bonito, mais agradável, não ficar esse cenário tosco aqui. Ou, simplesmente, o cenário só com a coleção. Eu acho legal o cenário da coleção, mas eu queria ter algo diferente e tal, pra eu gravar os vídeos num dia a dia, né? E, pô, eu já tava planejando isso há muito tempo. Tanto que eu tenho guardado esses pôsteres desde 2017. Já era. Todos eles foram pro lixo. Porque era papel, né? É um... E já era. Aquilo é, como eu falei. Praticamente, eles só veram os pôsteres. Assim, não tinha o que fazer. Eu tive que jogar no lixo. Ah. Mano, é muito triste isso. Como eu falei, não é nada irrecuperável, tá? Um pôster, seria bacana ter na parede? Seria, mas não vou morrer porque eu perdi. Mas é triste você perder. Porque era algo que eu tava planejando há muito tempo. Sabe? Ter quadros na parede, etc. E ter um... Né? Quando eu me mudasse daqui pra um lugar que tivesse um quarto pra fazer de... De gravação, né? Com cenáriozinho bacana. Já era. Já era. Foi tudo embora. Não tem mais. É. Mas fazer o quê? Vida que segue. Não foi nada do Switch. Quer dizer... Foram os pôsteres do Switch. Mas assim, meus jogos de Switch, nada. Nenhuma caixinha do Switch que fica na coleção ali separadinha. É. Mas, como eu falei, muita coisa de 3DS. Muita coisa de Wii U. E muito colecionável foi pro lixo. Além dos pôsteres, né? Caneca, garrafinha, copo. Já era. Tive que jogar tudo fora. Eu tinha vários copinhos de Pokémon. de Zelda, Splatoon, Overwatch. Sabe? Vários desses colecionáveis que eu junto, desde que eu me mudei pra cá. É. Tudo, 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 tudo. Olha, é... A única coisa que me anima é saber que todas as minhas cartas do Pokémon não estavam lá. E foi uma coisa, assim, que me deu na telha de não deixar as cartas de Pokémon lá. que eu tava pensando em vender, porque elas tão valendo, acho que uns mil dólares agora, né? Que essa coleção é... ela é recente, tá? Essa coleção que eu tenho aqui, acho que é de dois mil... é de dois mil dezesseis, beleza? Que é a Pokémon Evolutions. E aí, toda a coletânea que eu tenho, acho que vale uns mil dólares que eu tenho. O Charizard, etc. Que são cartas que valorizaram um pouco, né? E aí, como eu tava pensando em vender, eu tirei toda a minha coleção de Pokémon dessa caixa. Foi mês passado, ou retrasado, etc. Que eu tava catalogando o preço e etc. E eu tava pensando, né? Qual carta eu ia mandar pro meu irmão, pra ele mandar pro avaliador, pra eu poder vender um preço um pouco maior, né? Por sorte, as minhas cartas do Pokémon não estavam lá. Senão, era... Nossa, eu ia perder uns mil dólares em carta de Pokémon, assim, fácil. Pelo menos, nada do Switch, tirando os colecionáveis. Nada das minhas cartinhas de Pokémon, graças a Deus, não foram embora. Muita coisa triste, que tinha valor pra mim, de memórias, de lembranças, já era. Mas, são coisas que dão pra... pelo menos dão pra recuperar, tá? E pra terminar esse vídeo com uma coisa positiva, beleza? Fique de olho nas suas coisas, que eu não ficava. Quer dizer, não é que eu não ficava, eu sabia que tava tendo vazamento. Mas, assim, onde eu via vazando, era do lado que as minhas coisas não estavam. Então, obviamente, eu não tava me preocupando com isso. Até descobrir tudo isso hoje e passar a tarde inteira limpando a caixa e todas as minhas memórias tendo que ir pro lixo, né? Porque eu vou fazer o quê? Bom, enfim. Fique de olho nas suas coisas e... Lembrando, né? Memória fica mais na cabeça mesmo. Essas... Vamos dizer assim, é claro que é chato eu perder os papéis, as coisinhas que eu ganhei quando eu cheguei aqui a primeira vez. Foi muito bacana. Mas, é... Tudo isso, a memória ainda tá aqui, eu ainda lembro disso tudo. Então, não vai me abalar. Mas eu achei que eu tinha que fazer um vídeo. Se caso, nos próximos vídeos, eu esteja com uma cara de... De meio abalado. É... Vocês sabem por quê. Eu vou continuar fazendo vídeo, tá? Porque eu vou começar a trabalhar agora, né? Segunda-feira. Hoje. Quando esse vídeo for ao ar. Então, eu não tenho tempo pra ficar triste. Porque eu tenho que produzir conteúdo pra vocês terem durante a semana. Então, é isso aí, galera. É... Meio triste, mas vida que segue, tá? Meio triste. Meio triste. Mas, enfim. A gente supera. Na pior das hipóteses, a gente compra um Wii U quebrado e recupera tudo que foi perdido. Do Wii U, né? Do resto, aí, não tem muito o que fazer. Fui!